O que é o Câncer de Próstata? O que tem histórico de Câncer de Próstata na família deve procurar o médico a partir dos 45 anos de idade e também pacientes de raça negra, afrodescendentes, também tem uma maior incidência de Câncer de Próstata, deve iniciar aos 45 anos. De um modo geral, para a população geral que não tem esses fatores de risco, a partir dos 50 anos de idade o urologista vai fazer avaliação com o exame de TOC e com o PSA. Os dois são associados e um não substitui o outro. Tanto o exame de TOC é necessário porque existe Câncer de Próstata com o PSA normal. E o exame do PSA vem colaborando para que o médico possa distinguir entre uma doença benigna e uma doença maligna da próstata. Além disso, o exame do TOC é um exame rápido, dura em torno de 6 a 7 segundos e não tem nenhuma conotação sexual, não vai ferir a masculinidade de ninguém. Também é um exame que não dói, um dolor feito pelo urologista, que é um médico experiente, salva vidas. E o que a gente orienta a população em geral é, além de fazer esse rastreamento, ter uma vida saudável, praticar atividades físicas, combate ao tabagismo, evitar o consumo em excesso de gordura de origem animal e procurar ter uma alimentação mais saudável, com muita fibra, verduras, vegetais e uma vida ao lado da família com práticas saudáveis também.